Por mim cê pode rolar Cansei de esperar sua volta de um tempo pra cá O que vem no tibana é o beat e o gole Em cada estrofe me move mais perto da vitória Agora cê reclama que eu fui embora Pode ficar bem tranquila que o tempo cobra Por mim cê pode rolar Cansei de esperar sua volta de um tempo pra cá O que vem no tibana é o beat e o gole Em cada estrofe me move mais perto da vitória Agora cê reclama que eu fui embora Pode ficar bem tranquila que o tempo cobra Olho nos seus olhos, vi frieza quando jurou pra sempre amar Olha o meu lado inseguro, te devoro Tentando ser menos bipolar Estou caindo em um abismo, me perdoa Só tem sua mão pra te deixar voar Estou perdido, me deixa em paz Entre beat e estrofe eu consigo me encontrar Aguardo comigo todo o sentimento Promessas e nossas conquistas Guarde contigo as boas lembranças Esqueça o que passou e refaça sua vida Feche os olhos lembre de quando o meu abraço Seram seu ombro amigo, pronto e tu tanto lutei Tanto tentei Meus traumas sempre me causaram dor Ando arrependido, tão arrependido Não consigo controlar Quando explodo é o meu lado escuro Crise de ansiedade ainda vai me matar Pensamentos do meu jeito, do meu eu Me consome, estou ponto a enlouquecer Me tornei um perverso e temível Seu olhar fazendo coisas que não vai imaginar e fazer Noites e noites pensando em você Vou fazer meu corre um esforço pra vencer Poder de homenagem eu não vou esquecer Champanhas, safadas, não vão preencher Mas pra mim você pode ralar Há 21 anos eu não vou devagar Todos meus mano, a gangue tá pica Faz uma pertinha e chama as pretinha Ela chama as amiga, olha que coisa mais linda Eu sou soldado, recém-retornado Mano, eu vim da trincheira Mano, eu tenho uma vida inteira Criado no bairro de assassinos Coração gelado, eu boto no copo Chance de fazer uma grana bem alta Pode contar comigo, eu toco Ela nunca viu neguinho assim Com voz e terra e um grande conceito Dropa o beat aqui na favela Ela vai ver o tamanho do respeito Cansei de esperar sua volta de um tempo pra cá O que me motivando é o beat e o gole Em cada estrofe me move mais perto da vitória Agora cê reclama que eu fui fora Pode ficar bem tranquila que o tempo cobra E agora cê reclama que eu fui fora Pode ficar bem tranquila que o tempo cobra E agora cê reclama que eu fui fora Pode ficar bem tranquila que o tempo cobra E agora cê reclama que eu fui fora 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 E agora cê reclama que eu fui fora